Olá, você sabe o que mudou no protocolo do tratamento da tuberculose latente recentemente? O que mudou foi o seguinte, antes fazíamos a isoniazida por seis meses para tratar aquele indivíduo que tem contato, raio-x normal, mas PPD positivo. Agora, a medicação indicada, a isoniazida ainda pode ser usada, mas a medicação indicada é a rifampicina por quatro meses, ao invés dos seis meses da isoniazida. Menores de 10 anos devem preferir a rifampicina. E uma posologia mais confortável, quatro meses ao invés de seis. Até!